Já daqui eu vou te contar o seguinte, alô alô, Sérgio Pão 2024. Pela segunda rodada da competição, Lagarto e Falcon se enfrentaram no estádio Paulo Barreto. A partida teve os portões fechados, dentro de campo um gol para cada lado e os times ficaram no empate. Lagarto e Falcon fizeram um primeiro tempo pegado, de muitas faltas e poucas chances claras de gol. As equipes até tentaram, mas faltava força ou pontaria nas finalizações. Na segunda etapa, o roteiro parecia se repetir, até que aos 33 minutos, em bola lançada na área, o árbitro marcou o pênalti nesse lance do Cássio, lateral do Lagarto. E após muita discussão, Gabriel Venâncio cobrou com categoria e abriu o placar da partida. Sem o incentivo da torcida, já que cumpria a suspensão e teve que jogar com os portões fechados no barretão, o Lagarto precisou ir para o abafo para não perder a invencibilidade, que já dura dois anos dentro do estádio. E foi com muita emoção. Sabe aquela máxima de que a partida só acaba com um apito final? No jogo entre Lagarto e Falcon, ela serviu e muito para o Cássio, lateral do Lagarto. Ele que poderia ter saído daqui, marcado negativamente, nos minutos finais, conseguiu salvar o lagarto da derrota. Após ter cometido o pênalti, o lateral esquerdo ainda perdeu essa oportunidade aos 47 minutos da segunda etapa. Mas a partida ainda lhe reservava um final feliz. Um minuto depois, ele apareceu fora da sua posição para aproveitar cruzamento e, de cabeça, empatar a partida. O jogo de futebol é bom por causa disso, né? Tudo pode mudar em fração de segundos. Fomos prejudicados ali com o pênalti, que não existiu, mas, graças a Deus, o espírito da equipe não desistiu. Não paramos de correr, não paramos de lutar. Graças a Deus foi abençoado com o gol de empate ali no final, para a gente não sair daqui derrotado dentro de casa, que é muito importante. Pelo menos um ponto para a sequência da competição. É um jogo bem intenso, senti câimbra no metade do segundo tempo, mas deu para aguentar. Infelizmente, os caras conseguem um empate no último lance e erro nosso, mas vida que segue, futebol é isso e vamos atrás dos três pontos dentro de casa. E é isso, viu? Vamos conferir os resultados de outros jogos da rodada. Pode rodar. No estádio Fernando França, em Carmópolis, o time da casa venceu o Atlético Gloriense por 1 a 0. O Olímpico venceu Itabaiana por 2 a 0 no estádio Roberto Silva, na cidade de Pedrinhas. O Confiança foi ao Sertão e venceu o Dorense por 1 a 0 no estádio Édito Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. Já no Batistão, em Aracaju, Sergipe e América de Propriá ficaram no empate por 1 a 1. Pois é, e a gente vai conferir agora os confrontos da terceira rodada, que já está chegando. A rodada será aberta na sexta-feira com o jogo. Falcon e Olímpico de Itabaianinha jogam às 8 da noite na Arena Batistão. No sábado serão dois jogos. O Dorense pega o América de Propriá. A partida está marcada para o estádio Ariston Azevedo, em Dores, às 3h30 da tarde. No Batistão, o jogo dos líderes. O Confiança recebe o Carmópolis, às 4h da tarde. Já no domingo, Lagarto e Atlético Gloriense jogam no estádio Paulo Barreto, em Lagarto, às 4h da tarde. E no mesmo horário, Itabaiana e Sergipe fazem o clássico da rodada na Arena Batistão, em Aracaju.